Um Dia E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão Penetrar no seu corpo Por teus abraços Você vai embora Quando o vento Penetrar em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto a doer Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Mas se eu lhe ouvi Não lhe atenderei Pois tanto tempo Por você eu chorei E você melhor Me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o meu plano Pois matou em mim Todos os vencãos Agora é sua vez De sofrer e chorar Quando o vento Penetrar em sua janela Penetrar em sua janela E o meu perfume E o meu perfume Não lhe atender Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Com o vida Vai já Voi Pai 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 Todo o Por você eu chorei